Olá pessoal, sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal do Bruno Barbosa. Pessoal, o vídeo de hoje está muito bom pessoal. Olha essas imagens aqui, olha, estou gravando aqui na roça hoje, olha essas imagens aqui no sertão, vai estar passando aí no vídeo, vocês vão estar acompanhando, vocês aí do sul, vocês aí do sudeste, vocês aqui do nordeste, vocês do norte, vocês de qualquer cidade que você esteja assistindo. Olha aí como está lindo aqui o nosso sertão, olha aí a maravilha que está aqui o sertão. Hoje o dia está muito bom, está um dia fresquinho, nublado, previsão de chuva. Durante a noite deu algumas pancadinhas e é isso, o vídeo está muito bom pessoal. Estou aqui mais pai na roça, ele está aqui pegado, estou aqui gravando o elo, olha ele lá. Estou aqui gravando o elo, estou aqui fazendo a gravação. Estão registrando aqui estes momentos para mostrar para vocês. Gostaria de pedir a vocês que não é inscrito, vai no nome e inscreva-se, nome e inscreva-se aí abaixo. Inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa. Ative o sininho das notificações, que o vídeo está muito bom pessoal. É um canal que eu sempre levo qualidade para vocês. Me preocupo quando não levo qualidade, me preocupo quando o som fica baixo, me preocupo quando a imagem fica ruim, porque eu gosto de levar qualidade para vocês. E é isso aí, está muito bom, o cenário está muito bonito aqui hoje de gravação. Você não vai perder de assistir um vídeo bom desse aqui. Nós vamos estar também na casa da Dona Inácia. Nós vamos estar na casa da Dona Inácia, conversando com ela, com o Sr. Francisco. E eu não vou revelar mais coisa, né? Então, assiste o vídeo aí. Inscreva-se aí no canal do Bruno Barbosa e faça parte. Deixa um joinha para mim aí pessoal. Então, é isso aí pessoal. Olha como é que está aqui o sertão no dia de hoje. A gente já está aqui nas areias. Vai estar aqui plantando a terra. Eu estou aqui registrando as imagens, né? Olha aí como é linda aqui a paisagem das nossas areias. Muita terra. Lá para cima tem terra plantada. Aqui para o lado tem terra plantada. Ali já tem um migrante lá na terra daquilo vizinho lá. Olha lá. Isso ali é milho. Aqui tem feijão do lado já plantado também. Olha aí. E é isso. Ontem a gente estava aqui. O pai estava aqui tombando a terra, né? Mandou tombar a terra. Hoje veio plantar durante a noite, né? Deu uma garoa. E deu mais uma molhadinha aqui na terra. Ficou boa ainda mais para plantar. E é isso aí. Ele está ali trabalhando. Está plantando de máquina. Perna de grilo. Olha aí. Ele vem aí plantando aqui. Ele está plantando milho e feijão. Acredito que talvez planta outra coisa também. Bom dia pessoal. Ontem era tombando. E hoje é a vinte do mês. Nós hoje estamos plantando. Feijão e milho. É uma de feijão e de milho. Até sair fora. E aqui ontem passou. De duas tarefas ainda. Botei um marcar com lá e o cara ainda passou. Ficou dando duas tarefas e umas coisinhas. Duas tarefas e umas coisinhas. Eu saí de casa. Era quatro e meia da manhã. Para plantar essa roça. Aí eu pensei que tem um sol hoje. Mas hoje foi bom. Hoje está indo nublado. Está pingando. Hoje eu gostei. Está bom para trabalhar. Está com cara que vai chover mais. E eu já estou com calor danado. Porque esse aqui é meio puxado. Aqui a máquina é cheia de feijão direto. Aqui é uma garrafa e... Perna de grilho. Leva quase um litro, um quilo e meio de feijão aqui. Mas está bom. Eu gosto de plantar de máquina. Nasce bem nascido. Vamos rolar. É isso aí pessoal. Ele vai aí plantando de máquina. É mais rápido. Se fosse na inchada. Era... Demorava mais. Acredito que demorava mais. Mas sendo na... Assim na máquina. Ele já vai chegando lá. Na perto da cerca. Quando chega lá. Vem para cá. Ó. Sempre deixando aí no meio. A água do meio também. Então pode vir. Que feijão é isso aí? É do bastião. Do roxo. Do feijão bastião. Do feijão roxo. Ah sim. É a boa roxinha. Ah é. Ele lá bate bem roxinho. Então é isso aí minha gente. Ó. Não sei se eu estou dando para vocês verem aí. Mas. Aqui no meio. Ele vai plantar milho. Vai plantar milho. Aqui no meio. Olha aí. Ele vai sempre deixando o espaço do milho também. Talvez plantar alguma abóbora. Ou girimum mesmo ali para baixo. Não sei. Não sei. Olha o feijão aqui como é que está nessa roça. Eu vou plantar. Eu vou plantar de primeiro. Alguns dias atrás eu estava lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá plantando lá atrás daquela casinha lá. Não sei se vocês estão vendo. Só que eu estava plantando de inchada. Era cinco cabra. Eu estava lá. Cinco cabas. 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 Eu falo cabas. Porque aqui. É o linguajar aqui nosso. A gente fala cabas. A gente fala. É o nordastino. O nordastino é assim mesmo. Tem suas palavras. Então quando eu falo cinco cabos era para dizer cinco homens, eu estava lá, tinha mais cinco homens, né, trabalhando lá também, eu falo cinco cabos, mas é isso aí, olha aqui, vai estar plantando desse milho, desse feijão aqui, ele falou que é feijão bastião, um milho, parece que é um tipo de milho vermelho, é, milho vermelho. Aqui ele já plantou milho, dá para vocês verem aí, olha, as carreirinhas aí tudo, junta, né, ali em cima, dá para ver aqui, ele só está plantando feijão por enquanto. E é isso aí, olha, aqui a terra, ele começou a plantar de lá, lá para cá, teve um ano até que o canal Mamoeiro teve aqui, fazendo filmagem aqui, a gente colhendo feijão. Eu acredito até que vocês devem ter assistido o vídeo, né, a roça estava cheia de feijão, tinha milho também. Aqui tinha uma casinha de taipa, era um rancho, né, que o pessoal fala, e foi demolido, né, estava caindo já e foi demolido. Olha aí, era bem ali naquele gira ali. Olha aí como é as coisas, um dia desse, atrás, o sertão estava seco, mata seca, né, graça, aí chuva, o sertão começou a ficar verde. Terra molhada, olha aí, olha aí, só no jeito de plantar, se Deus quiser, vai dar aí o legume aí, milho, feijão. Não lembro quem foi aí que falou nos comentários que aqui, aqui, que planta arroz lá, né, aqui a gente, o pessoal de antigamente também plantava arroz, mas hoje em dia não planta mais. Eu acredito, eu acredito por falta de chuva, né, de água, mas aqui o pessoal plantava as lagoas de arroz antigamente. Olha aqui, pessoal, que é o que vai passando aqui. E trisca nela, olha aí, ó, só é trisca ela, hein, olha, fica, olha, parece que é um vento dela se proteger. Essa é a Zareia do Riacho Verde, quando você fala em Zareia do Riacho Verde, é aqui, né, o lugar que o pessoal planta, é o Roçada aqui. Aqui, ouviu falar em Zareia, é o Roçada aqui do nosso Riacho Verde, também em outros lugares aqui, o pessoal chama Zareia também. Aqui eu acho que o pessoal plantou nas primeiras chuvas, o pai estava aguardando, choveu mais para poder tombar e plantar. Aí deu certo, graças a Deus, choveu, ele tinha arrumado um trator, só que o trator quebrou, aí foi e arrumou o outro. Aí deu certo o trator rim, graças a Deus, ele hoje está aí plantando. Quase terminando. Daqui um dia, quando se não tiver maior, vamos preparar as inchadas para plantar, portar, para limpar. Lá na frente, lá pessoal, daquele lá de lá, tem uma roça, aqui é uma roça que tem aquele gado lá, que a dona Inácia já plantou lá, onde tem o gado. Junto com seu esposo, né, já falecido, uma neta do Davi, que era o esposo de Dona Inácia, não era meu avô, né. Expliquei aqui para vocês, não era meu avô, porque meu avô era, foi o primeiro, o primeiro marido dela, né. Esse era o segundo. Olha aí. Então ela plantou de lá, de baixo, e aí foi subindo, plantaram nova tarefa, no tempo ali daquele lado de lá. E subiu aí para cima. E aí estamos. Estou aqui mostrando essas imagens aqui. Aí pegada aí, plantando feijão. E aqui do lado tem a barragem esperando chuva para poder encher. Ela fica aqui, eu acho que tem um um córrego aqui. Quando o açúcar lá de cima sangrar, a água desce para cá. É bom, não é bom? Quando estiver aqui na seca, o dono da terra vai colocar aqui o os animais, e aí tem água para beber. Água e pasta aí. Quando o pessoal termina a colher, fica o pasto aí. O dono da terra vai aproveitar e coloca os animais. Já colocou mais feijão aí dentro. É, um pouquinho. Um pouquinho. Foi, né? Ah, vai colocar o milho. É, feijão em milho. Feijão em milho. Terra aqui é de duas irmãs, pessoal. Essa terra que o pai planta é de um lado de uma irmã, do outro lado de outra irmã. Vou mostrar mais um pouquinho aqui essa barragem. Olha aí a barragem. Cavada. Tropa de esteira. Estrela está. Churrem. Tá bonito o dia aqui no sertão, minha gente. A promessa é de chover, viu? Hoje é dia 20 de fevereiro de 2024. O ano começou, o inverno meio fraco aqui pra gente. Poucas chuvas, mas agora, né, quem sabe o mês de março não vai cair muita água. Olha aí a barragem aí, ó. Só esperando a chuva, né, pra encher ela. Enquanto o espai tá lá, ó. Pegado. E o finalzinho é aqui, pessoal. Ele vai plantar até ali em cima. Aqui também tem outra plantação. De outro dono já aqui, né. Sim, não adianta, pessoal, eu tá falando o nome da pessoa. Aqui porque se a pessoa tivesse aqui, era uma coisa, né. A pessoa aparecia no vídeo, né, e vocês iam tá vendo quem era a pessoa. Mas aí eu vou dizer, a roça é de fulano, a roça é de ciclano. Mas a pessoa, quer dizer, a pessoa não tá aqui, né. Como é que vocês vão saber quem é? Então, eu só digo a roça, né, de outro dono, de outra pessoa. A pessoa, se a pessoa tivesse aqui, aí sim, né. A roça de... Lando, a pessoa aparecia no vídeo, né. E aí vocês iam tá vendo a pessoa, né. Não adianta eu dizer, a roça de... De tal pessoa, né. E vocês não conhecerem, né. Então, só diga assim. E agora aqui, ó, a roça que o pai tá plantando. Ó, ele tá lá plantando. Tá aparecendo. Do mesmo jeito é a barragem aqui, ó. Barriga de Cício de Maria do Zué. Mas vocês não sabem quem é Cício de Maria do Zué. Então... Só mostrando mesmo aqui, ó. O cenário do sertão aqui. Tá bonito, tá verde. Quando tá assim... Quando tá assim é bom demais. O sertão verde. Tempo de chuva, né. Aqui o pessoal planta de janeiro. Vai até... Acho que mês... Tem vezes até o mês de... De junho, né. Por aí, meio do ano. O pai chegou, foi cedo. Eu cheguei depois. Eu não cheguei junto dele, não. Tá lá pegado. A maioria das pessoas aqui plantaram agora, em fevereiro. De janeiro, a chuva foi pouca. Em fevereiro, deu uma enxuvinha. O pessoal aproveitou e... De janeiro, eu cheguei junto com a legume de baixo do chão. E aí, eu cheguei junto com a legume de baixo do chão. E aí, eu cheguei junto com a legume de baixo do chão. Marcou aí, foi. É pra poder eu parar com a minha filha. Ah, sim. Marcou ali, pessoal. Vai plantar o milho. Até ali, onde ele marcou com aquela... Gaia de mamelheiro. Parece que já tá acabando o feijão aí na máquina. Tá acabando o feijão na máquina, já. Acabou? Não é safado o milho. Colocar o milho na máquina. É, agora vai ser milho. Esse milho ali parece que é um milho vermelho. É do milho vermelho. Do vermelho, né? É bom esse milho. Eu lembro do tempo que a vó tinha um mic, ela fazia fubá. Pisava no pilão. E ela também é bom. Fazia... Foi, quimca me deu. Fubá. Fubá bem quentinho da hora. Foi... Foi quimca que deu? Já plantou quantas garrafas de feijão? Três garrafas e meia. Três garrafas e meia. Eu trouxe oito. E oito garrafas. Tem um milho aqui nessa da rede. Ah, tem um milho vai ser daqui. Marcou aqui o milho, foi. É bom, né? É bom, né? É bom marcar. Chama essas máquinas aí. Eu gostei desse milho. Essas máquinas aí chamam perna de grilo, né? É perna de grilo. Grilo. Leva uma garrafa dessa dentro ou não? É. Não leva todo não, né? Ah, não leva todo não. Isso aqui é quase dois filhos aqui. Culo e meio. Dá pra plantar muito? Dá pra plantar muito aqui. Eu tenho que regular ela. Dá pra plantar então lá no final. O milho é bonito, viu? É. Ele é um milho. Eu vou intermarcar. O lugar que eu vou plantar, que eu vou... Eu vou montar dentro. É tempo de tirar milho. Tempo de tirar milho. Tempo de ir chovendo aí que ele vai nascer, bom, viu? E eu sei que vai chover. Vai. Vai cair água aí. Só trouxarra padrão se põe ali. Tem ali o lanche que eu vim com lanche agora. Tá lá na sacola. Olha aí, pessoal. Que maravilha de imagens, né? Que maravilha de cenário aqui. Olha aqui, ó. Essa parte aqui... Ninguém plantou, não. O pai só plantou ali pra baixo. Ele tá quase terminando lá. Olha aí, ó. Passando uns... Quero, quero, cantando ali. Olha aí, ó. Aqui na frente... Aqui do lado tem a plantação de macaxeira. Ali na frente tem mais terra plantada. Olha aí, ó. Que maravilha, pessoal. Olha essa mata aí, pessoal. Segundo informações, o pessoal... O dono dessa terra aí, antigamente, plantava nessas terras aí. Hoje tá aí. Hoje tem o mato, né? O dono já... Os primeiros donos já faleceram. Agora ficou por conta dos filhos. Eita, minha... Ali parece que tem um cupim. Arriado. Dona Inácia também já plantou ali pra cima, pessoal, ó. Deixa eu dar um zoom aqui pra ver se pega. Lá em cima, depois de uma casinha que tem lá. Dona Inácia... Já plantou por aqui. E o cupim tá... O cupim tá arriado ali. Eita, minha... Ali parece que tem um formigueiro. Um buraco ali. Acho que eu quero descer aí. Cantando. Quero aqui abraçar a todos os inscritos aí do canal. Que vêm acompanhando. O canal do Bruno Barbosa. Que vêm aí dando sempre o seu apoio. Muito obrigado a todos. Olha lá. Tá já chegando aqui no final da roça. Acho que ele falou que tem... Mais de duas tarefas plantadas aqui. Essa lá embaixo. Que a gente vai aqui. Tá quase finalizando. Olha lá, pessoal. Tem um gado lá na roça de lá. Pastando, ó. Isso ali é vaca, viu? Mais pra cima tem ovelhas. E é isso aí. Ali com a perninha de grega. Trabajando. Glazeirão. Antigo. Glazeirão velho. Só vai pegar feijão aqui em cima. Só vai pegar feijão aqui em cima. Só vai pegar feijão aqui em cima. Então tá finalizando agora. Chegando aqui no final. Chegando aqui no final. Vai ficando aí pra... Vai ficar agora só pra limpar quando nascer. Só nascer o mato também aparece aí. A gente vai começar a limpar também. Produção de feijão em milho aqui no verdejante Pernambuco. Já? Já? Aí? Ah, sim. Aqui está Isso aí, aqui ele já finalizou É só nascer Terminando o feijão da máquina Ainda está aproveitando Ainda tinha feijão Essa parte de cá A pessoa é só Feijão, esse finalzinho Porque o milho Só deu para vir até ali Milho e feijão Uma carreira de Feijão, outra de milho E é isso aí Essa é a nossa roça Arrendada Eu já falei aí no começo Arrendada aqui Porque a gente não tem a terra nossa Entendeu? Aí é arrendada Até que a gente tem a casa A gente tem lá em Dona Inácia Em uma casinha lá Perto da igreja Lá como vocês já viram também Alguns vídeos aí E aí E aí E aí A CIDADE NOVA Pois é, é isso aí, ali tem um pé de mangueira que parece que estava secando a folha. Tá, né? Logo após aqui a gente vai lá para a casa da dona Inácia. Tá, né? Eu comprei um negócio aí. Ah, o que foi? Comprei um touro. Foi um touro? Comprei um touro. Touro? Touro. Touro? Ah. Ah, o que foi? Tu arrumou. É um boi. Ah, cadê ele? Ah? Cadê? É para tu cuidar dele. Ah, onde é que ele está? Ah, ele vai chegar aí. Ah. Tu cuida dele? Bota ele dentro desse quem está ali. Agora diz que ele é brabo, diz que ele derruba a cerca. Ah. É, diz que ele dá uma cabeçada na cerca, ele derruba. Ele diz que é brabo. É. Ah. Aí tu vai cuidar dele? É o jeito. Aí vai criar medo por bicho. Aí, onde é que vai botar esse boi? Botar a ideia desse quem está ali. E se ele derrubar aquela casa ali? Derrubou nada. Aí, tu não vai poder entrar ali com esse bicho aí, né? Eu é. Ah? Eu é. Tu não tem medo do boi não? Não. Pô, rapaz, eu comprei um boi. Hum? Comprei um boi. Comprei? Comprei. O que é que tu tem a dizer disso? Ele vai chegar aí. Tá bom. Quando chegar aí, tá bom. Tá bom. Aí, tu vai beber leite dele? Ele tem. Boi. Boi não dá leite. Não dá, não. Tá, porque ele dá. Leite é vaca. Ô, eu achei que o boi. Mas o boi pra mim dá leite também, ou não? Hã? O boi dá leite. Ele não tem peito, não? Não. Ele retratou os ovos. O boi? Hum. O remédio é quando ele chegar aí, tu ir olhar se ele não dá leite. O boi, ó. O boi. Hã? Um bichão grande. É grande? É, o boi é grande. Ô, bicho grande. Eu quero ver que eu tô cuidando desse boi. Mas é que ele é grande o boi. É, homem. Ele chega aí. O que é que eu vai ter se ele chegar aí, o boi? É, o boi. Ó, o homem tá velho. Tá com sono. Tá com sono. Tá com sono. Aí eu tá dentro daquele quintal. Pô. Aí, né? Eita, cabra é bom. Aqui o boi. É isso aí? Anda, amor. Ó o boi aí. Pra tu cuidar do boi. Deixa eu ver. Aí. É da dor. Cuidado, ele vai dar em tu. É o que foi tu trouxe. Da rua. Comprou na rua. Ele é da dor, mas vai dar em tu. É, é um boi mesmo. E aí? Tu vai botar ele ali no chiqueiro? Vou. Eu vou botar ele ali. Vai, né? As uveia vai se espantar quando esse bicho ir lá. Vai mesmo. Vai, né? Eita, Francisco. É um boi isso aqui. É um boi, né? Mas é um boi. Como é que tu entra ali dentro, bicho? Tu não tem medo daquele bicho ali, não? Tem nada. Oxe, tem não? Não. Rapaz, é um perigo danado. Eu corri dali. Deus me lida, eu fico ali. E ele botou em tu? Se fosse ter um bicho ali grande, dentro daquele chiqueiro ali, ó. O bicho tá lá. Agora eu entro lá e ele não tá fazendo missão pra eu, não. Chico, o bicho não é grande que tem lá? É. Rapaz, eu tô com medo. Eu tava... Ela tá criando ponto. Era aquele do carneiro. Tá criando ponta? Ei, homem, quem foi que comprou aquele bicho ali, homem? Foi lá o V que tinha o Azulha Torta. Tu agora comprou um boi? Eu não comprei. Foi? Foi o V que me deu. Não, tu comprou. Foi o V que me deu. Lá dentro tem um boi, homem. É, não. Tem um boi lá dentro. Vamos lá olhar. Um carneiro. Não, eu vi um boi lá, Chico. Eu saí lá correndo. Olha, ele tá deitou lá. Tá deitado no meio do chiqueiro o boi. É sério, homem. Tu tá dando risada. Meu carneirinho. Só tem um boi. Não. Vem a reparar. Não, eu não vou reparar, não. Pode vir reparar o boi, homem. Eu não vou lá, não. Ela tem um carneiro. Chico, lá não tem um boi? Não tem. Um boi branco. Lá no meio da roça. Olha ele lá. Boi branco. Tá junto do carneiro. Tá. O boi tá lá, homem. Olha ele lá. Olha o boi lá, ó. Olha, ele tá lá dentro da roça. O boi tá lá, homem. Tu tá com medo. Tu tá com medo de olhar o boi, homem. É boi mesmo. É, o Chico não é um boi que tem lá. É. Tem um, olha ele viu. Chico, mas como eu tô com meu jeito, Chico, você falou de algumas coisas. Chico, o boi não é um boi branco. Não. Pode ir olhar, homem. É certo, olha daqui daquela cerca. Você tem aqui pra tomar fogo, meu joelho. Tá em tempo, homem, é pra esse boi. Aposta lá no meio do Chico. Ele tá deitado lá agora. Não, toma aí no meio do Chico ou vai ficar nele? Não, você olha por acerca. Pode ir olhar por acerca o boi. Tá lá. Tá aqui, ó. Olha ele lá. Dá pra arrelar no chão. Lá no chão. O Francisco já viu ele. Viu. Pode ir olhar. Ela tá com medo de nada. Vamos mais eu. Não tem boi não. Vamos mais eu olhar esse boi. Tem verda demais. Não tem Chico um boi ali? Vamos aí. Tem um boi ali. Tem um boi. Vamos aqui, ó. Vem olhar o boi. Ele tá deitado. Agora é no meio do sol quento. Ela vem olhar o boi. Ô, rapaz. Mais rapaz. Tá deitado ali dentro da roça, o boi. Cadê esse boi? Ó lá. Olha ele lá. Olha aquele negócio branco ali, deitado. Cadê? Ali no meio da roça, o boi, homem. Aí tem uma pedra. Não. Ali não é uma pedra, não. É. Tá rendendo lá aquele negócio deitado ali no meio da roça. Tem nada aí. É um boi, homem. Deixa eu ir lá, olha. Eu vou entrar lá. Não diga que é mentira, não. É um boi, homem. Deixa eu pegar esse boi aqui, minha gente. Tem um boi aqui dentro. Ó. Tem um boi. Aqui o boi, homem. Ela comprou um boi, aí disse que não tem um boi dentro da roça. Olha o boi, homem. Como é que tu tá criando um boi aqui dentro e não diga, é verdade? Oh, meu Deus do céu. Quando foi que tu comprou esse boi? Eu sei lá. E tu não tinha? Aí, tu disse que não tinha. Aí as armadas de Bruna. Tu disse que... Aí as armadas de Bruna. Aí o boi. Foi Bruna trouxa esse boi pra cá. Tu disse que não tinha boi aqui dentro dessa roça. Pra mim era uma pedra. É um boi. Olha aqui o boi, ó. Eita, meu Deus. A mulher criando um boi e dizendo que não é boi, homem. É boi, homem. Ó. Ai, ai, meu Deus. Deixa eu arrudiar com ele pra ir. Bruna, chefe. Ô, rapaz. Mas menina. É, Francisco, que ela não tava acreditando no boi, não. Viu? O boi tá ralado dentro da roça. Ela viu. Você vai cuidar do boi direitinho? Vou. Esse boi aqui todo mundo quer cuidar. Quer mesmo? Não quer? Quer. Olha ela aí, ó. Ela disse que não tinha o boi. Olha aqui o boi aqui, ó. Ó, o bicho chega é carnudo, ó. É mesmo? Ó, ele vai dar uma amarrada em você, se tomar cuidado, ó. A gente tava deitado no meio da roça ali. E, nossa, não acredita nas coisas. Quem já se viu uma coisa dessa, não? Não acredita numa coisa dessa, ó. O boi lá dentro da roça, deitado. Não é? É. Ô, ô, mas Francisco. Ei, já limpou aí hoje muito? Já. Eu disse que era uma pedra. Eu disse que era uma pedra. Eu disse que era uma pedra. Não, mas tu tava com medo de ir ali. Não tava? Eu tô cheio de pintura. Não. É, eu sou o boi dentro de teu curral e aí tu vai dizer que eu sou cheio de pintura. O carneiro, quando ele entrou, foi pesar, o carneiro entrou pra dentro da casa. Aqui, ó. Isso aqui tinha visto o boi lá, ó. Tu não viu? Eu vi. Viu, né? Eita, Francisco. Tu irmã tava com medo do boi. Oi, meu filhão, tá cheio também. Oi. Eu reparei ali e tava passando a luz. Mas a gente vai ver. Deixar boiar. Agora não vai boiar. Vai chover, tá? Vai chover, tá? Vai chover, vai. Vai chover? Mas a gente vai... Vai chover, né? Eu cavei uma mão. Tá só zarou. E ali é pro derço o legume. É pro derço o legume? Sim. Achou aonde? Porque tem que sair de fora lá e achou. Oxê, aí. Eu perguntei. Eu tenho mando mudar assim na rua pra achar. Aí. Aqui não achava, não. Desse jeito aí. A sorte se eu tiver que ver que a gente tá um bom plantão, né? Eita, não tinha um boi ali dentro do quintal de Inácia. Sim. Um boi brabo, branco. Não tinha, Inácia? Tinha. Um boi aí dentro do chiqueiro de vó Inácia. Tá chegando. Tá mudando. Tá mudando as coisas? Tá. Você acha que se nós matassem esse boi dá muita carne? Tá. Ah? Dá. Dá mesmo? Dá mesmo. Dá pra fazer um mucuzá aí. Tá. É, quer dizer que aí a terra do quintal não dá pra plantar ainda, não? Vamos, só vai. Quando chover mais vai. Vai levar pra Bruna foi? Ela que deixou aí. Só quando chover mais vai plantar. É, tá cedo meu filho, eu reparei. Essa noite eu assisti a filmação. De onde? Lá na televisão. Como? Como é? Assisti aí na televisão lá. Não, não, não sei qual é a sua filmação. É uma boeira merda. Não sei qual, não, não sei qual é a sua filmação aí não. Aí, tu me filmou aí? Eu? Sim. Não. Tu filmou aí? Eu filmei aí? Não. Tu filmou aí não, Bruna? Eu não me lembro, não. Tu filmou. Eu? Tu passou na televisão essa noite? Quem apertou com, apertou com cilho lá aí foi? Era a poeira tapando. Foi, quem apertou com cilho lá aí era, era o filho de Alaído. Era o filho de Alaído? Era. Ah, gente. Quer dizer que ele filmou? Quer dizer que ele filmou. Ele filmou aí. Mas tu tava junto. Quem? Tu tava junto, tu tava falando na televisão. Eu tava conversando na televisão. Tava. Não. Eu. Era eu. Era. Tinha certeza que tem as pessoas hoje em dia que imitam as voz dos outros. Ah, na televisão. Será que não era o tratorista que tava conversando? Não, era tudo. Não. Não me lembra não. Trapou trabalhando e a pessoa filmando. Ele não me lembra não. A poeira tapou. Assim, no chão, na televisão era aí tombando e a poeira tapando. A poeira tapou. Era lá e ele tava aqui, né? Ele tava tomando. Era, né? Era. Depois, quando se informou de um jeito, o serviço dizia que não era o chão redondo. Era não. Era tu mesmo. Era não. O que? Por que? Ele se informou de um jeito da chané. Eu? Por que foi que eu me informo? Não. Aonde eu tava me informando? Não, eu mesmo não. Onde era? Era de noite? Era. Oxiê. Não, mulher. Não lembro se eu gravei aí ontem não. Eu saí pra fora, porque nunca achavam. Aí, depois eu escutei de fora. Aí, quando eu entrei, eu disse, por que é? Que com eu aqui dentro não passa aí. Já passou. É? Não se esquece, mas tá filmado, passa de novo. Acho que é porque a televisão tava com implicância pra teu lado. Esse foi botou de novo, aí passou. Eu acho que é porque lá, quando tu tava lá, ela não queria passar. Deixa eu ver, Bruno, em planta amanhã. Não é? É. Deixa eu ver. É que eu vou trabalhar. Tá, pra ela tá amanhã? E como é o nome, como é o nome do filho de Alahida? E o pranto de Enxana? É a Nilce. E as filhas? Pode plantar de Enxana. Esse nome aí? É. É. Esse nome aí, é? É bom de plantar, é pra cá, de máquina. Agora pra lá é de Enxana. É, lá é bom de plantar, aí pode plantar. Só tem as pedras lá? Aí pode plantar as carreiras indo daqui pra lá, sim, ó. Você planta. Olha que ela fica bom de trabalhar. Ela ficou bom pra limpar, ela fica pra plantar assim. Olha aí, pessoal, chuva agora à tarde aqui. Vamos olhar no sertão, olha aí. Chuva abençoada. Joinha aí, pessoal. Olha a água lá na... Olha aí que tá descendo a água lá. Naquela cancela lá, ó. Olha aí, minha gente, como é que tá aqui. Aqui, ó. Chuva boa, abençoada. Finalzinho de tarde. Olha aí, água correndo. Maravilha, dada por Deus. Vou pular a casa ali da Minácia. A minha avó, Inácia. Biqueira tá caindo a água aqui, menino. Vou botar um balde ali e enche rapidinho. Na cara de biqueira ali. Eita, minha. Vamos lá, como a água tá aí, ó. A chuva boa pra refrescar o sertão. Nascista, a senhora, tá lá. Olha na chuva. Olha na chuva. Olha aí pessoal, maravilha de Deus, hoje a tarde aqui churreu e foi chuva boa minha Eita Francisco, parece que foi mais de uma hora de chuva não foi assim quando ela vem sem vento é boa Começou quatro horas, tá perto de cinco já, foi uma hora de chuva, chuva mesmo, o colega ali botou água Eita menino, as mangueiras ali, as mangueiras descobriu, a terra levou, tá descobrindo E aí quer dizer que a lagoinha ali encheu, chuva boa agora de terra aqui Eita menino, tá sangrando mesmo pessoal, aqui ó, o barreirinho né, que dona Inácia que tem ali ó, pegou bastante água A chuva foi boa, tá minha gente, olha aqui ó, dona Inácia falou que o barreirinho dela pegou bastante água Olha aí como é que tá ó, não posso demorar muito não pessoal, porque o telefone vai, tá na chuva aí, não dá problema não Eita Francisco, acaba, o barreirinho tá cheio ali, viu, muita chuva Só Jesus faz o que é bom Só Jesus faz o que é bom, é Eita que coisa boa Agora dá pra plantar o quintal Tá moia, dá pra pular Hoje nós plantemos na Nazaré A chuva é boa, vai nascer bom Ai moia mesmo, viu Vai estrela, vai ver Chuva 5 dias pra estrelar Chuva boa, viu Chuva boa agora tá daqui no nosso sertão querido Água tem umas horas aí, as estradas tá acabada agora Grota, bebida Eu sei como, mas quando eu tô, eu tô de uma vaga vinda, eu tô rodando É Pois é É Eita e o açude, será que o açude pegou água? O açude tá, não corta as estilosas Vai estar dessa não É água Francisco, é água, foi chuva muito, viu É bom quando ela vem sem vento, que chove, viu Foi bom no vermelho Chove de verdade, agora quando vem com vento, o vento leva É verdade É Não deve sem Hoje choveu mesmo Choveu, não foi? Eita, que coisa boa, rapaz Chuva abençoada de Deus Chuvinha moderada de boa O Mi tá alegre ali agora Ah, agora você alegou, graças a Deus Foi A gente me ascorro, a tarde eu passei ali O açude tava seco, só Agora quando for lá tá diferente Agora tem água Eita, um pescavo aqui vai ficar alegre quando ele olhar lá Agora vai, agora vai ter água Vai ter água agora, Francisco? Vai Eita, Francisco Quando tiver coisa com cedo aí, Chito, vai pro Camingo Acuia Vai pro Camingo Acuia Ó, cascudo de porco ali, ó Cascudo de porco? Aí adivinha chuva Adivinha chuva essa cascuda aqui? Eita, que coisa boa Que coisa boa Eita, chuva boa Não foi, Francisco? A chuva? É É É É O açude pegou Boa Ó, arrumado aí É É Chuva boa Não foi, Romano? É É É É É Agora choveu, não foi? Choveu Uma hora de relógio, não foi? Foi Uma hora de relógio Eita, molhado Cuidado pra não atolar, né? Eita Agora tá molhado Olha o estrão andando, né? Vamos lá também, né? Pra arrumar só E abaixo, olha o estrão andando também, né? Tá, arrumar Francisco, agora vai ter água aí, Francisco É Já tava no galão agora Menino Ó, Mara, tá indo mais as corras de Deus, rapaz É Eita Tu viu ali, bem ali nas casinhas, não choveu, não, direito, não Choveu, não? Não Não A porra foi mais boa que ele Eita, menino Chico, agora vai Olha o açude Agora vai Vai tirar o galão, né, Chico? Tá representado, né? O açude tá enchendo eu acho que abaixo tá estrando né é rapaz eu passei eu passei a editar bicho tá sequinho eu filmei uma vez ele seca aí pegou muita água pegou muita água o assunto tá quase cheio Eita Francisca e o assunto tá quase cheio tá o que é Francisca tem água chega agora ainda tá descendo água é de que tá mesmo corriga ainda tá botando água tá estandando pra cá tá arrumando tá E aí Francisca agora pegou água mesmo aí pegou no galão né é carregado louco aí não vai ela aí tá ruim e aí o que que tá achando aí do açude o açude pegou água muito pegou muita água aí tem muita água aí dentro Eita Francisca agora sim né Francisco e agora o galão vai é o galão Zé de Lila vem ali rapaz rapaz eu passei aqui não tinha nada três horas três horas o homem aqui agora tá alegre agora agora vai ter água muito vai ter água eita menino e aos portos brigando nada não é francês agora vai ter festa aqui de noite nesse açude vai vai ser o sapo aí vai ser uma cantoria de sapo aí e aí Eita menino ó e ah é uma ratão aí na que mais arrumado no caminho das áreas aqui não sei o João de São Paulo Tão Samaki Tão aqui registrando aqui o Chico tá com medo da chuva Chico ficou com medo tá assim daqui ó tá rapaz olha aí tá assim essa daqui também pegou água, ó, pra vocês verem aí que a chuva aqui foi boa no Riachuveiro, ó, ó, a grota aí, que resiste, aí tem água, tem água aí, ó, tem a estrada aqui, ó, encheu, essa é estreia de vidro do Bruno Barbosa aí, é estreia de vidro, é, é o vivo agora, é o vivo agora, é o seu irmão, é verdade, é água, tem mais cuidado, senão o cabo vai pro chão, tem que pegar nos lugares, vem mais chuva lá, ó, vem mais chuva, previsão é de mais chuva, e aí tá descendo, tá descendo pro açudão grande aí, marzão d'água, ó, caminha aí, fechou, ó, quer água, quer ver alguma pessoa aqui, acho que passou alguém aí, né, isso é porque ela tá vindo ainda, vai lá na estrada, é, é, olha aí, pessoal, eu filmei aqui no dia das mães, Bruno, dia das mães, deu a chuvinha boa no ano passado, eu vi tudo mais aqui, vi, ó, chuva boa aqui agora à tarde, muita água, que resiste, pessoal, é isso aí, é isso aí, é isso aí, ó, mano, já é quanto mês? 20, 20 do mês, ah, 20 do mês, olha aí, pessoal, mais esse açudinho aqui, ó, tá sangrando, encheu aqui, ó, e aí tá sangrando ali, ó, agora ali tava mais forte na hora que eu vim ali, eu levava uma queda, né, descendo pro outro, tá vindo bem gelada, ó, já demorou um pouquinho, como a pita subiu, mais velho, o pessoal aqui, ó, meus albinho de menor, meus albinho de menor, meus albinho de menor, meus albinho de menor, tá descendo aí, Carro seco encheu, agora é um pouquinho, ó, 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 ó,